Pela ponta esquerda o Tomás, toca no meio com o Camisa 10, Ceará chuta pro gol, gol! Gol do Jota Malucelli, Ceará! Sem marcação no meio de campo, o Camisa 10 abre o placar aqui em Curitiba. Pode fazer a cobrança rápida, Álvaro toca pro Juninho, foi rápida a cobrança, Juninho, pra área de cabeça, Borebi, olha o gol, olha o gol, olha o gol do Botafogo aí, gente, Borebi, gol! É do Botafogo, é do Tricolor de Santa Cruz, Borebi! Empata o jogo na casa nos 32 minutos desse segundo tempo, empata o jogo aqui em Curitiba. O Botafogo tá ressurgindo nas cinzas, torcedor, vamos acreditar que dá pra virar esse jogo. Borebi, empata o jogo aqui em Curitiba!